Ah, beleza, agora nós vamos fazer aqui, olha o que aconteceu na fazenda hoje aqui na Serrinha. Três invasores da Barra do Garça invadiram a fazenda, chegaram aqui e cortaram seca, tá aí a seca, ó, caída, na beira do corgo, cortando o trem na beira do corgo, bagunçando com tudo, né? Nós chegou aqui, nós deu de conta com esse povo, né? E dizendo a eles que vieram pra grilar mesmo, né? E nós tá levando eles lá pra fazenda pra deixar à disposição da polícia, né? Aí a placa do carro deles, né? Dizendo que vieram da Barra do Garça. São três pessoas, três caras. Não pediram nada pra ninguém, não falaram nada com ninguém, né? E vai tá, só vai ser liberado lá a hora que a polícia chegar. A hora que a polícia chegar, a polícia vai ver e vai verificar pra nós e dar uma satisfação pra nós do que tá acontecendo aqui. Isso aqui é a fazenda que nós trabalha, que nós produz, e chegando os três caras, assim, chegando sem nós saber o que eles querem fazer aqui, né? Então, nós temos que ver por que que esses caras estão aqui, né? Aqui é a fazenda que já há muitos anos nós produz aqui em cima, e eles vieram dar uma aqui de, sei lá o que que é fazer. Olha a situação da cerca. Olha a situação que tá aí todas as coisas, né? E vamos deixar a disposição da polícia agora, esses três elementos aqui. A hora que a polícia chegar, a polícia dá uma satisfação pra nós. Né? Olha a cerca aí, ó. Tão vendo? Olha, ó. Né? Ó os caras arrumando a traia. Aí. Ó os caras, eles devem ter algum costa quente da barra do garça. Né? Dizendo eles que são da barra. Mas agora mesmo nós já fica sabendo. Ó os caras arrumando a barra do garra 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 do